Música Fala galera, estou aqui participando do Delis Food Show. A Delis é uma marca de distribuição de produtos para restaurantes, hamburguerias, pizzarias. E eles fazem uma coisa muito legal, que é entregar informação para o cliente. Além do produto, que eles entregam bem, mas eles entregam informação. E eu vim aqui falar um pouquinho sobre o cardápio. Eu estou participando de uma semana inteira de informação. Que eles ajudam os clientes deles com informação para ter uma melhora no mercado e melhora de posicionamento. Então, quem não segue a Delis ainda, quem não curte o trabalho da Delis, entra lá, confere, compra. Fica atento, porque tem aula direta e vale muito a pena para vocês. Música